A decisão do governo do estado de decretar a situação de emergência não foi à toa. Ficou muito claro para os especialistas da Secretaria de Estado da Saúde que o vírus agora já se transmite de forma comunitária, ou seja, ele está no ar, está nos objetos, não dá mais para saber quem tem e quem não tem. Até porque muita gente pode estar com o vírus e não ter um único sinal de que realmente possui o SARS-CoV do tipo 2, que é o vírus, o coronavírus. Vamos ver como é que foi a coletiva. O Eduardo Cristófoli daqui a pouco vem ao vivo também com mais informações. Veja só. Na luta contra o invisível, a maior arma é a precaução. O estado de Santa Catarina passa a decretar situação de emergência, situação de emergência em todo o território estadual, para fins de prevenção e combate à epidemia Covid-19. A situação de emergência exige mais que mudanças de hábitos e o governo do estado determinou o fechamento de milhares de estabelecimentos comerciais. Ficam suspensas as seguintes atividades por um período de sete dias sob regime de quarentena. Circulação de veículos de transporte urbano, intermunicipal e interestadual de passageiros. As atividades e serviços privados não essenciais, há exemplos de academias, shopping centers, restaurantes e comércio em geral. Atividades e serviços públicos não essenciais no âmbito municipal, estadual e federal. A entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro, mediante regulamentação por portaria específica. Ficam suspensos também em todo o território catarinense. Por 30 dias, eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Os serviços essenciais estão mantidos. Não haverá fechamento desses serviços. Saúde, serviço funerário, serviço de farmácias ou drogarias, mercados e supermercados, postos de combustíveis e distribuidoras de gás e água. As medidas valem por sete dias, mas poderão ser prorrogadas. A justificativa é que, se essas ações não fossem tomadas, em dez dias o Estado poderia ter dois mil casos do novo coronavírus e duzentas pessoas na UTI. de transmissão e nos possibilite, obviamente, termos uma curva menos acentuada de casos. Isso faz com que o sistema possa se ajustar, se moldar para fazer frente a esta patologia que, obviamente, como o governador muito colocou, neste momento de uma transmissão em que ela é silenciosa, ela pode estar em qualquer região do Estado de Santa Catarina, mesmo naquelas regiões onde nós não temos sequer casos que foram ainda notificados. Diante da situação de emergência e da escassez de recursos, a solidariedade entre as instituições, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Ministério Público anunciaram o repasse de dinheiro do orçamento próprio para o Executivo Estadual. O nosso compromisso é buscar viabilizar cerca de seis a oito milhões de reais para conseguirmos contribuir na aquisição de insumos e equipamentos, sobretudo respiradores, que são importantes no tratamento dessa patologia. A Assembleia Legislativa oferta a devolução de 20 milhões de reais para o Estado. Nós iremos repassar também, de pronto, 20 milhões de reais para o Executivo para fazer frente a essas demandas iniciais que não são baixas. São 48 milhões de reais bem-vindos, mas insuficientes diante da queda na arrecadação do governo do Estado por conta da redução no movimento econômico. Os governadores querem que o governo federal suspenda a cobrança de dívidas dos Estados, isso por pelo menos meio ano. Um dos consensos que há dentro do grupo de governadores é a suspensão do pagamento das dívidas com a União, BNDES, Banco do Brasil, enfim, Caixa Econômica, para que a gente possa ter um tempo desse recurso que sai mês a mês do Caixa do Estado, que é o serviço da dívida, e retirando recursos que poderiam ser utilizados. Se nós tivermos uma espécie de moratória, uma suspensão do pagamento por seis meses ou doze meses, esses recursos poderiam ser empregados diretamente nesse novo enfrentamento da saúde no coronavírus. Então, acredito que o governo federal também deve se sensibilizar com o apoio dos governadores, porque é um problema que todos nós enfrentaremos. O remédio é a margem. A ordem é só sair de casa em último caso. E quem realmente precisa, quanto mais disciplinados formos, menor será o número de pessoas que vão precisar dos hospitais. São medidas excepcionais que têm que ser tomadas e medidas corajosas. E a gente aguarda exatamente esse desempenho. Eu tenho certeza que os nossos ministros brasileiros, juntamente com o presidente da República, estão sensibilizados, estão preocupados com esse momento que o Brasil passa. E cabe a nós tomarmos medidas importantes para mitigar o que a sociedade vai... O prejuízo social que nós teremos, mas que de fato teremos, tanto na economia quanto nas atividades. O eventual prejuízo que se promove agora nesses sete dias, entendemos, mitiga um prejuízo muito maior que poderia ser ocasionado em Santa Catarina se a medida não fosse tomada, inviabilizando saúde pública, inviabilizando os trabalhadores da iniciativa privada, acometidos de doença. Então, são atos de responsabilidade que nós anunciamos hoje aqui.